Se você vai fazer alguma coisa, você tem que acreditar que vai dar certo e você tem que correr atrás também. Porque nada cai, vem sozinho, você tem que fazer a sua parte. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, então minha família, meus pais sempre foram, trabalharam no ramo da agricultura, foram criados nesse ramo, o Paraná estava iniciando um plantio direto, quando a gente chegou para cá ainda não tinha essa técnica, não estava começando, os primeiros agricultores começando a mexer com o plantio direto, mas aos poucos a gente foi introduzindo, foi começando, foi ir, vamos dizer, a gente aprendeu e cresceu junto com a região, com o estado também. Foi uma agricultura que só foi crescendo e a gente teve a oportunidade, graças a Deus, e deu certo. A possibilidade de aumento de área no Paraná estava restrito pelo valor, então foi uma oportunidade de aventurar e uma oportunidade de aumentar e de crescer. mas, logicamente, teve muitas dificuldades, muito risco. Então foi, assim, um enfrentamento que, se a família não estiver junto e do lado para dar apoio, dificilmente você tenha sucesso. Então, por isso, é muito importante a família estar junto e acompanhar esse crescimento. esse crescimento. O mundo da vida, eu acho que procura e busca crescer e aumentar de áreas ou crescer em tudo. E a oportunidade que a gente encontrou, e foi uma coincidência, rodando e conhecendo o Brasil, a gente encontrou essa região e acabou ficando aqui. Hoje, vamos dizer, do jeito que está a agricultura, você voltando uns 20 anos para trás, aí ninguém, vamos dizer, mesmo quem da pesquisa ou nós agricultores que trabalhamos hoje, não imaginava que nós chegaríamos num ponto de tecnologia e de produção e produtividade que hoje nós alcançamos no Brasil. E a parte do suporte técnico é muito importante. Então, e ela é a pioneira e pioneira nisso, e ela fez por merecer e faz, porque essa foi a grande diferença que dela introduzir esses tipos, os materiais para cada região e para cada época de plantio. Isso faz muita diferença. Vamos dizer, o mundo, ele não tem mais espaço para crescer a agricultura, muito pouco. Em 20 anos, o Brasil dobrou a produção de alimento. Mais 20 anos, vai crescer 20, 30%, mas talvez uns 10% em área, vai ser a pesquisa genética, que vai ter que buscar isso aí. Aqui eu estou com a minha esposa, que sempre me acompanhou, que é uma outra coisa muito importante também. Por exemplo, nós morávamos em uma região que era bem diferente, tinha muito mais condições, mas hoje, onde nós estamos morando, se igualou, né? Então, mas no início foi muita dificuldade, né? Ela também era funcionária, era bancária, vamos dizer, largou da profissão para me acompanhar. Isso é muitíssimo, e é uma responsabilidade muito grande, porque vai que não dá certo, mas eu nunca deixei de acreditar. Como meu pai falou, ele não forçou a nada, eu escolhi a agronomia por livre e espontânea vontade, porque eu acho que a responsabilidade agora é ainda maior, porque se eles pegaram o negócio do zero, do nada, e conseguiram chegar onde chegaram, a gente vai pegar esse negócio pronto aí, a responsabilidade é de não dobrar, mas sim triplicar, quadruplicar, e sem limite para a produção. Acho que essa é a responsabilidade nossa.